Olá torcedor do Tricolor Baiano, este canal é para vocês que são fanáticos pelo nosso querido esporte Clube Bahia, nele você ficará por dentro de todas as notícias do Tricolor de Aço. Fique ligado, por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. Aos 16 anos, Paulo Souto assinou um contrato profissional e passou a defender o time sub-20 do Bahia. Meia com passagens por Jacuipense Palmeiras tem nome registrado no BID da CBF como jogador do Tricolor. Paulo Souto assinou seu primeiro contrato profissional como meia, e aos 16 anos, vai atuar pela equipe sub-20 do Bahia. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo Boletim Informativo Diário, um BID, da CBF, como um empréstimo para o time Tricolor. Paulo Ganen Souto Neto, o jogador é neto do ex-governador e ex-senador Paulo Souto, assina contrato de três temporadas com o Tricolor, atualmente pertencente ao Jacuipense e previamente emprestado ao Palmeiras. Obrigado por assistir este vídeo. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia.